E aqui outro exemplo, log de 625 na base 5, o que você vai fazer? Todo logaritmo tem quantas partes? Três partes, logaritmando B, base A e logaritmo X. Então aqui eu vou ter que acrescentar o X para ter as três partes. A base sempre pega o que está após a igualdade, então fica 5 elevado a X. E eu desço o logaritmando, que é o 625. Vou quebrar o 625. Se a minha base é 5, eu vou quebrar ele por 5. 5, que dá 125. 5, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que dá 1. Acabou. Então eu usei o 5 quantas vezes? Uma, duas, três, quatro vezes. Então eu vou ter 5 elevado a X igual, o valor aqui, 5 elevado a 4. Bases iguais você corta. Então X é igual a 4. E aí E aí E aí Obrigado.